Show de bola pessoal, então é o seguinte, depois de termos aqui concluído, aqui botado algumas informações eu vim aqui, selecionei aqui umas imagens, o que eu fiz pessoal, eu só peguei aqui pro iPhone e pro iPad peguei umas imagens, peguei aqui a tela principal e joguei aqui pra tela só e deu pra bola, tá ok? é muito simples, basta tu vir aqui, aqui no preparar pra envio, tem iPhone e iPad hoje em dia tá bem melhor, porque antigamente, as versões antigas, né, eu tinha que fazer pro iPhone 4 era a tela de 3,5 polegadas, né, deixa eu achar aqui onde é que elas estão aqui, as telas aqui aqui ó, antigamente, por exemplo, os outros dois que eu fiz, os outros dois projetos que eu tenho aqui, ó deixa eu voltar aqui pros meus app's aqui, os outros dois, vou pegar aqui esse ranking aqui eu lembro que quando eu fiz esse aqui, nossa, foi um Deus nos acuda, por quê? porque a gente tinha que botar todas as telas, né, eram várias telas, né, aqui tem outros tamanhos aqui eram várias telas, por exemplo, tinha que botar aqui o tamanho da tela pro celular de 3,5 polegadas pro tamanho de 4, de 4.7, de 5.5, era uma encheção de saco, assim, realmente sem nexo e eu ficava sem entender por que que a Apple complicava tanto, né isso dava um trabalho desgraçado pra fazer, hoje em dia fica muito mais fácil, por quê? porque só envia, tu não precisa mais enviar tudo isso então eles simplificaram esse processo então o que que tem? você vai enviar somente aqui, uma pra iPad e uma pra iPhone ou do iPhone ele pega o padrão de 5,5 polegadas certo? então é só tu vir aqui, escolher o arquivo e enviar então o que que eu tenho aqui? eu peguei aqui, uma tela aqui até eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz que é pra vocês realmente ficarem, assim, entendendo bem todo o processo o que que eu fiz? eu peguei aqui uma tela aqui, ó eu cheguei a principal aqui acho que é essa aqui, se não me engano ó, tá, já não me lembro mais deixa eu achar aqui uma coisinha aqui, ó, aqui nós temos os tamanhos, ó aqui, aqui, no site developer Apple Library Content Documentation Languages Utilitários Conceitual então aqui tem um guia, certo? na Apple, dos tamanhos então pro tamanho de 13,5, que é o iPhone 4, né? então tá aqui os tamanhos, ó 640x920, né? no full screen, sem status bar então aqui tu pega os tamanhos o default agora é o tamanho 5,5 ou seja, 1242x2208, tá certo? então é só pegar o de 1242x2208 onde é que tá aqui? 1242 onde é que tá aqui? aqui não, onde é que tá aqui? o que que eu fiz? eu peguei o principal, acho que é esse cara aqui ó, 1242x2208 eu peguei aqui um deles aqui e só redimensionei aqui, ó pra 1242x2208, pronto e aí eu enviei pra lá, tá certo? então aí é só isso que eu fiz ele também pede pro iPad o iPad, o default é o 12.9 certo? então tu vem aqui no 12.9 tá? vem aqui no manual onde é que tá 12.9? aqui é 12.9 o que que é? diz então que o modo retrato é 2048x2732 então vamos lá 2048x2732 tá aqui ele certo? tá aqui ele eu só redimensionei porque eu nem eu até tenho o iPad aqui mas ia dar muito trabalho pra mim lá pegar e abrir eu já só redimensionei aqui e deu pra bola, tá ok? faça isso redimensiona aqui o tamanho e deu pra bola, tá certo? então não precisa ficar tendo muito trabalho pelo menos esse aqui que é mais pedagógico, né? feito isso aí tu bota aqui uma descrição, né? eu botei uma descriçãozinha aqui como é que funciona e tal aqui eu botei umas palavras-chave uma URL aqui no meu site certo? aqui se tu usa pra Apple Watch, né? pra relógio pode colocar também aqui certo? Apple iMessage também nosso caso não tem nada disso eu peguei aqui, pessoal um ícone app esse cara aqui exige um 1024x1024 certo? bom, se você não colocar ele simplesmente vai dar erro então o que que ele pede? ele pede uma imagem aqui 1024x1024 então o que que eu fiz? eu peguei uma imagem aqui e só redimensionei pro tamanho 1024x1024 então tu pode pegar uma mesma imagem e ficar redimensionando e sem problema nenhum tá certo? acredito que eu botei mais informações aqui de contato e tal os preços acredito que já está ok deixa eu ver aqui aqui a gente já terminou disponível não sei o que lá ok ok então vamos fazer o seguinte já vamos enviar esse cara aqui pra avaliação pra revisão aqui da Apple Store tá? enviamos aqui e agora vamos aguardar opa há um mais erros bom vamos ter que ver aqui quais são os erros que tem ah tá aqui ó vejo que ele vai ficar sempre vermelho vermelho aqui onde nós temos o zero então nenhuma classificação ou seja nós temos que editar a nossa classificação então o que tem aqui violência desenhos animados né nenhum violência realista o conteúdo de sereno adultos nada terror nada que uso de referência aqui ó veja que eu estou botando aqui jogos de azar de nudez não conteúdo com imagem não acesso irrestrito a web deixa eu ver aqui não jogos de azar e concursos não deixa eu ver aqui vou logo beleza então dá pra 4 anos ou mais concluído aqui certo então é bom que se faltar alguma coisinha ele vai pedir aqui também nome do usuário uma conta de demonstração necessária para usar todos os recursos aqui do app então peraí deixa eu ver aqui deixa eu ver se eu puder desmarcar aqui vamos desmarcar aqui vamos salvar deixa eu ver o que mais que ele pede aqui parece que ele branqueou os olhos da gateada aqui mais um aqui deixa eu ver não não é isso aí mesmo vamos tentar aqui vamos ver se ele envia para a revisão agora ou se tem mais alguma coisa é deixa eu ver aqui veja então que ele caiu aqui nessa tela aqui seu pp contém inclui desmentos de usar criptografia não certo direitos autorais se o pp contém exibe ou acessa conteúdos terceiros também não de publicidade também não beleza veja que não tem nada disso aqui então agora vamos aguardar aqui vamos enviar aqui vamos ver aqui e pronto já foi para a Apple Store só estamos aguardando aqui a revisão então realmente ficou bem mais fácil agora de trabalhar aqui com o nosso amigo Apple Store certo pessoal show de bola que beleza agora é só aguardar uns dias e aí depois aí você vai receber um e-mail é bom você amanhã depois voltar aqui abrir para ver vai aparecer aqui se está online ou não e vai aparecer da mesma forma que esses outros aqui veja que esse bloco de notas que eu criei só para demonstrar foi no meu curso anterior eu criei um bloco de notas vejo que está no ar esse rank aqui só na versão 5 teve 4 avaliações 4 revisões que eu tive que fazer né era bem mais complicado vejo que já nesse bloco de notas já já teve só aliás não teve nenhuma foi de primeira né então até porque aí eu já já tinha dominado mais a sequência de fazer tudo mais e agora o eventos então meu terceiro app então enviado aí para a Apple Store tá certo um grande abraço até mais tchau tchau